A empresa dos vagões do VLT de Mato Grosso é condenada por formação de cartel. A condenação do tribunal, foi feita aí pelo tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, por formação de cartel em licitações públicas de trens e metrôs em três estados e no Distrito Federal. E aí o seguinte, é bom destacar aqui que neste caso aqui, desta condenação, destas empresas aqui, e o seguinte, a multa aqui é pesada, é uma multa superior a 500 milhões de reais. E não tem nada a ver, não tem nada a ver com a roubalheira no VLT aqui de Cuiabá e de Várzea Grande. E a condenação aí é para a CAF Brasil, que é uma das empresas integrantes desse consórcio aqui do VLT de Cuiabá e Várzea Grande. E todo mundo sabe aí, né, obras paralisadas desde o final do governo Silvão Barbosa. Aí, vindo para cá, em relação ao que ocorreu com o VLT aqui, na delação homologada pelo Supremo Tribunal Federal, em 2017, Silvão Barbosa denunciou que houve um acerto de propina no valor de 18 milhões com a CAF Brasil. Conforme Silvão, os empresários Renato de Souza Meireles e Agenor Marinho, contente filho, presidente e diretor da CAF Brasil, quando sua delação foi tornada pública, teriam acertado o pagamento de valores diretamente com ele. Porém, apesar do acordo prévio, a propina não teria sido paga. Isso na versão do ex-governador, que disse... Abri um parênteses aqui, né? Dá uma respirada, né? Para falar de novo o que ele disse. O ex-governador disse que a propina não foi paga e que ele teria sido enganado pela empresa. O valor da propina seria referente a 3% dos recursos que Mato Grosso teria que pagar pelos vagões e sistemas que seriam necessários para a operação do sistema de transporte do VLT.